Mais uma vez aqui na Ponto Meia, hoje nós vamos começar falando, vamos falar um pouquinho já da coleção de verão, rosas, que tá vindo com tudo, né? Maravilhosa, a gente selecionou hoje só a Farm, que é uma coleção bem alegre, bem com a cara do verão brasileiro, tropical, fresca, descolada. É verdade, as cores estão lindas, as estampas estão maravilhosas, como vocês estão vendo aí, as saias, as blusinhas, né? Nossa, e o que tem de melhor, gente, é o custo-benefício da Farm. É, né, que você sempre fala que é bem bacana. É, o custo-benefício da Farm, uma roupa linda, transada, que enfeita a mulher, você pode comprar uma roupa a partir de R$150, R$200, uma roupa da Farm. E é isso que eu ia falar, né, da qualidade, né? E é uma roupa que chama a atenção, que tenha toda aquela bosta, né? Então, realmente faz a diferença. Isso que eu ia falar, que veste bem, porque o caimento da roupa é muito importante, né? Muito, e eles se reinventam, toda a coleção, você tá vendo que estampas maravilhosas, né? Verdade, muito legal. Então, a gente fica encantado. Já estão chegando algumas coisas, o bacana é que aqui na Ponto Meia, eu tava aqui olhando a Rose, conversando com as clientes, ela já tem tudo no tablet, o que vai chegar, você já pode ir dando uma olhada, escolhendo o que você vai querer, isso é muito bacana. Já que a gente tá falando de custo-benefício, vamos falar também do que a gente tem ainda, de ver que a gente tá ligado ainda. Ainda, oficialmente entrou agora, e o preço tá incrível, de 30% a 70%, pessoal, realmente, tudo abaixo do custo, vale muito a pena. Apareçam pra conferir ao vivo. Gente, ó, muita coisa linda, com até 70% de desconto, corre pra aproveitar. Passa o endereço daqui pra gente, pô. Caras, botelho 747. Aproveita, porque tem cada coisa linda ainda de inverno e a coleção verão já tá chegando e se fosse você, aproveitava mesmo.